Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo e galera no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Monster Hunter Road falando sobre a personalização do menu radial e também para que ele serve, que tem muita gente que nem sabe para que serve o menu radial basicamente apertando o L1, aqui você tem 4 abas, atalhos 1, atalhos 2, comunicação, munição e revestimento que são extremamente úteis durante as batalhas, nos poupam tempo e trazem muita eficiência para atividades básicas que você faria então hoje a gente vai falar sobre o menu radial e como personalizá-lo de forma definitiva beleza? então quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like que ajuda demais aqui no YouTube sem mais delongas, vamos para o vídeo bom galera, primeiro ponto então, vamos mostrar na prática como é que funciona o menu radial né por exemplo, se eu quero, estou ali no meio da batalha, estou aqui lutando e quero usar uma mega potion né normalmente eu tenho que vir aqui ó, ficar procurando né, está aqui, cadê a poção, achei a poção, vou lá e uso ela como é não radial, você aperta L1, já escolhe a poção ó, rapidinho, pum eu quero poção, está aqui, quero mega potion, está aqui, entendeu? entendeu? então eu quero usar, por exemplo, quero desequipar a cápsula de lampejo desequipei, agora eu quero equipar ela rapidinho pronto, está equipada, aí vou usar, usei duas cápsulas de lampejo, está acabando, quero fazer de novo ó, vim aqui no menu radial, pum reconstruir, já reconstruí a cápsula de lampejo, no modo normal, como é que seria? ah, usei a cápsula de lampejo, deixa eu usar ela aqui rapidinho, usei aí a cápsula de lampejo para reconstruir, venho aqui, lista de criação, venho aqui nessa terceira aba, procuro cápsula de lampejo reconstruir, isso tudo com a batalha rolando ó, porque Monster Hunter não tem pause né então, vocês acharam que isso é eficiente, vim aqui no menu de criação sendo que eu fiz a mesma coisa aqui com o menu radial, questão de segundos ó vem aqui, pum, reconstruir cápsula de lampejo isso serve para vários outros itens, beleza? primeira coisa que vocês precisam saber para configurar o menu radial, eu venho aqui em Options personalização do menu radial, e aqui eu vou ter atalho zoom já está até pré-configurado né, tá ali os dois, tá aqui munição e revestimento, vou explicar tudo isso mas antes de entrar nesses detalhes, uma coisa importante é suponha aqui que você já configurou, personalizou o seu menu radial certo? como é que você salva isso? porque você pode ter mais de um menu radial personalizado para cada batalha, você pode querer personalizar de uma forma então, antes de entrar nos detalhes em si da configuração, eu acho que é válido a gente falar sobre como salvar isso essa configuração do menu radial logo de início, tá bom? então, vamos lá o que você tem que fazer? basicamente, ir na caixa de equipamentos na caixa de itens fez ali a sua configuração do menu radial você vai vir aqui na caixa de itens, apertar organizar itens, aperta options e, sei lá, construir um menu radial para lutar contra por exemplo contra o B remote então, vem aqui coloca aqui contra B remote por exemplo tá aqui tá salvo aperto triângulo salvar essa configuração certo? agora vou colocar essa outra aqui antes de antes sei lá essa configuração 10 aqui, por exemplo que já estava salvo vou sair ali fora para vocês verem que já vai estar totalmente diferente da que eu estava usando apertei ali o atalho 2 por exemplo está tudo desconfigurado revestimento está ali comunicação está mas o atalho 2 está desconfigurado porque eu não tinha configurado ele ainda agora a gente vai voltar do jeito que estava antes então, vem aqui na caixa de itens vou lá pegar a configuração contra B remote apertei X para usar ela e isso aqui ele salva os itens todos também então, voltei ainda aqui atalho 2 já está todo configuradinho tá vendo? voltou exatamente como estava e lembrando que aqui na caixa de itens o ideal é que você já coloque também na bolsa de itens tudo aquilo que você vai usar para essa batalha ah, é contra o B remote então, o que é importante contra ele? Max Potion Mega Potion Potion entre outros itens coloca aqui se você estiver usando fuzil arco ou estiver usando fuzil arco leve ou pesado coloca as munições importantes aqui e salva tudo isso junto na mesma configuração então, ele vai salvar tanto a bolsa de itens quanto o menu radial tá bom? a hora que você quiser fazer essa batalha contra o B remote é só vir aqui recarregar isso aqui ele já vai recarregar toda a sua configuração de itens e menu radial para aquela batalha específica dito isso agora a gente vai entrar na configuração do menu radial em si então, vamos lá como é que funciona basicamente eu quero configurar aqui vou mostrar inicialmente a gente entra aqui em options personalização do menu radial vou configurar primeiro o atalho zoom que é o que eu mais uso basicamente para configurar o que você quer você coloca na diagonal o que você quer na posição exata que você quer aperta x e aí você vai vir aqui adicionar o menu radial que é o lado direito então a gente tem várias abas aqui quais são essas abas temos a aba de itens quando você quer utilizar aquele item temos a aba de munição que é quando você quer selecionar de forma rápida aquela munição específica eu estou numa munição aqui por exemplo de sono quero voltar para a munição de raio rapidinho então coloca aqui o atalho para aquela munição específica que ele já vai te direcionar para lá temos aqui itens especiais entram os mantos por exemplo ou esses itens com asterisco aqui que são aqueles itens que a gente ganha dentro da missão unicamente outro item especial bacana aqui por exemplo é o golpe do gato né seu gato por exemplo no lugar da poção aqui por exemplo se eu quiser colocar aqui o item especial para o meu gato entregar vigorespa para mim então eu posso colocar aqui ó aí se eu acionar no menu radial o gato vai vir me entregar poção tá vendo ó que interessante é uma boa opção também de configuração ali do menu radial colocar o gato para te ajudar né é interessante isso aqui mas por enquanto eu vou manter poção mesmo que é um muitas vezes a gente joga no multiplayer também e o gato não vai né então poção máxima aqui é um item normal vamos continuar falando das outras abas né aqui é a parte de criação então por exemplo aqui na diagonal ó cápsula de lampejo eu coloquei criação de cápsula de lampejo quando acaba a cápsula de lampejo eu quero recriar de forma rápida eu venho aqui nesse menu criação procuro o item que eu quero criar e ele vai adicionar o atalho para a criação rápida daquele item então eu coloquei aqui o atalho para a criação rápida de cápsula de lampejo ele fica com aquele simbolo de um potinho verde logo ao lado quando é criação certo e do outro lado aqui eu coloquei equipar né lampejo equipar lampejo fica na aba de itens e não na aba de criação aí você vem aqui procura na aba itens lampejo pronto tá aqui os mantos ficam na aba itens especiais então eu configurei um manto aqui outro manto aqui e a pedra de amolar fica também em itens especiais para você voltar a fiação da sua arma feito isso tá aí configurada a primeira parte do atalho zoom você pode tá fazendo da forma que você achar tá isso aqui é a minha configuração mas tem outras abas aqui como gestos falas adesivos sinal e outras coisas que você pode no decorrer da sua jogatina achar interessante colocar outras coisas mas o próprio jogo já dá até sugestão para a gente né então antes de entrar na aba de comunicação e munição revestimento eu vou mostrar atalho os dois atalho os dois para configurar você aperta ali né também personalizar no radial aperta para baixo e o que eu coloco no atalho os dois normalmente eu coloco criação de itens que são bastante utilizados por exemplo na parte de baixo coloquei aqui ó criação da armadilha de poço um atalho para criação da armadilha de poço então se eu quiser recriar de forma rápida a armadilha de poço aperto L1 ali direciono para atalhos pronto se eu tiver os itens na minha bolsa de itens né que é a chave de armadilheira e a rede eu vou conseguir recriar no meio da missão outra coisa aqui armadilha de choque já coloco para recriar rápido também a mega bomba de barril que a gente usa muito quando o monstro está dormindo na maioria das batalhas então já coloco para recriar na minha esquerda né vem aqui na aba de criação procuro mega bomba barril você precisa ter flagelo do diablo e super bomba barril na sua bolsa de itens no meio da batalha para conseguir recriar a mega potion sempre que acaba a mega potion eu prefiro levar sempre 10 mel que eu combino com as poções e faço mais 10 mega potions né acho que é mais interessante do que usar a potion em si só porque ela recupera muito pouco com hp então já coloco um atalho aqui também a cápsula de grito que você pode utilizar na batalha contra o diablos que é menos comum também já deixo aqui no menu de atalhos 2 para caso eu precise equipar rapidamente a bebida gelada a gente precisa bastante nas fases que tem fogo né para melhorar nossa resistência contra fogo já deixo no atalho os dois então normalmente eu deixo a parte complementar que usa um pouco menos no atalho os dois né que aí se eu precisar eu acesso ele rapidinho e faço aí o grão de força por exemplo que a gente usa bastante para bufar o personagem aumentar o ataque logo no início eu coloco os dois aqui o grão de força o pó demoníaco bebida gelada e o resto é mais criação de itens muito usados que são as armadilhas mega poção em alguns casos a cápsula de grito isso aqui a gente pode mudar dependendo da batalha também como é que eu faço para alternar entre eles né então apertei ali um aqui ó aí você vai ter que treinar isso tá vendo se eu ficar apertando para baixo ele fica até piscando mostrando que eu estou no atalho os dois então aqui eu estou no atalho os um usei o manto aqui por exemplo ó por atalho atalho os dois ó vou usar o grão de força por atalho tá vendo então estou no meio da batalha aqui quero usar um grão de força rapidinho aí usei volto para o atalho zoom quero usar um apótio como meu HP tá cheio ele não vai usar quero usar o manto pronto coisa muito rápida agora comunicação na parte comunicação como é que tá hoje e como é que configura a gente vai mostrar daqui a pouquinho então aqui na parte de comunicação se você usar um gesto por exemplo chamar além de fazer o gesto ele manda uma mensagem na tela ei vem aqui então pode ser utilizado no co-op também né ó a galera ganhou coloco fascinante por exemplo pare quando você quer que ele a pessoa pare de fazer alguma coisa específica ganhou uma quest você fica todo empolgado pode fazer o gesto pode mandar adesivos também né meio que pedindo para parar dando um sinal de pare para quem sei lá pode ser que tenha pessoas que não saibam ler só saibam ver adesivos ali né e tem mensagens personalizadas oi posso mandar aqui por exemplo daqui a pouco a gente vai configurar uma outra mensagem mas você pode mandar mensagens personalizadas também na parte comunicação então vamos lá mostrar rapidamente como é que a gente configura isso aqui ó os gestos vai ficar a seu critério mesmo tem vários gestos aqui e todos eles tem uma frase junto então você vai colocar o que você precisar um gesto que por exemplo o salto do final fantasy eu não recomendo nem colocar ele aqui nessa parte de comunicação né o salto do final fantasy quando é a batalha do behemoth por exemplo pode colocar aqui ó vou dar um exemplo aqui vou colocar ele aqui no lugar da poção então no meio da batalha o que você vai fazer pum vai dar o salto do final fantasy para conseguir esquivar do golpe de meteoro do behemoth então nesse caso aqui eu recomendo deixar no atalho zoom que é o mais utilizado mas para fins de comunicação mesmo aí você vem na parte comunicação então voltando lá vem aqui aperta para o lado e aí vai personalizando do jeito que você quiser né insultar não né chamar aí vem aqui sentar por exemplo na parte aqui vou colocar outro gesto aqui sei lá apontar isso aqui você vai colocando e fazendo testes né e para colocar uma mensagem personalizada por exemplo para personalizar a mensagem você vem com comunicação falas personalizar aqui aperta R1 triângulo para editar a fala e eu vou eu tenho essa fala 15 aqui eu vou colocar o monstro para dormir ok que eu até já personalizei ela então voltando aqui no menu radial vamos aqui eu vou colocar ela aqui ó embaixo vou colocar o monstro para dormir ok você manda essa mensagem para avisar que você está colocando o monstro para dormir para a galera poder ficar atenta eu mandei demais a mensagem o jogo está até me proibindo de usar ela de novo né ele considera spam então você pode usar algumas vezes mas vocês entenderam como é que funciona certo então basicamente é assim que configura a parte de comunicação agora a parte do menu radial de munição e revestimento normalmente para quando você está usando fuzil o arco leve pesado ou o arco se você quer acessar por exemplo de forma mais rápida uma munição específica você pode usar esse atalho no momento eu estou usando a munição de fogo aqui por exemplo se eu quero trocar para de revestimento para cortante eu acesso aqui o menu e já estou nela está vendo então quando eu atirar já vai estar na cortante então vou fazer de novo para vocês verem estou na munição perfurante se eu acessar o menu radial aqui e colocar na cortante pronto quando eu tirar a arma já está na cortante está vendo então vamos lá personalizar ele e mostrar como é que eu deixo normalmente eu deixo aqui as que eu mais vou usar naquela batalha específica então as munições que eu mais utilizo por exemplo normalmente eu deixo a munição em si no centro e nas diagonais eu deixo a criação da munição então aqui munição de raio deixei do lado esquerdo então você vem aqui na parte de adicionar o menu radial e escolhe a munição de raio e na diagonal eu coloquei recriar munição de raio para aquela batalha específica onde você precisa reconstruir a munição de raio você vem cá e reconstrói outro exemplo aqui munição de fogo aí eu coloquei aqui na diagonal reconstruir a munição de fogo então na parte de criação de munição de fogo aqui para equipar aqui para criar munição cortante aqui para equipar aqui para cortar sempre tem o simbolozinho verde de criação quando é que para criar e aqui revestimento de poder que é para o arco aqui para equipar e aqui para recriar lembrando que sempre você vai ter que levar os itens necessários para a missão para conseguir recriar no meio da batalha mas 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 se é uma batalha que você tem certeza que vai utilizar munição de raio recomendo por exemplo voltar na personalização menu radial e deixar um atalho aqui no atalho zoom que é o que mais você utiliza então a que eu mais utilizo é a de raio então beleza então vou procurar ela aqui quando eu quiser recriar no meio da batalha vou acessar o meu atalho zoom que é o mais utilizado e já recrio a munição de raio no meio da batalha então eu quero reconstruir a munição de raio depois de ter atirado aqui coloco no menu radial já coloco ali reconstruiu beleza então basicamente assim que você vai estar configurando a parte de munições né mas se você quiser colocar aqui também acaba que na praticidade é melhor você colocar no menu que você mais utiliza né que é o atalho zoom mas fica como opção também o atalho 2 se você já tiver praticidade e mudar rapidamente ó mudou aqui pode reconstruir pelo outro atalho também vamos lá mostrar rapidinho tá aqui né apertei L1 mudei pro lado e reconstruir tá vendo então é questão de praticidade você apertar L1 e já colocar no menu específico que você vai querer mexer isso aí é questão de fazer um pouquinho você vai acostumar muito rápido e logo logo você tá fazendo essas coisas sem nem perceber tá então é questão de prática mesmo se force a utilizar o menu radial que você vai ver o quanto você vai ganhar em eficiência e praticidade durante as batalhas tá bom pra reconstrução da mega potion pra equipar pra equipar lampejo reconstruir lampejo reconstruir potion pra usar grão de força e tudo mais comunicação com seus amigos mandar mensagens mandar mensagem que vai colocar o monstro pra dormir todas essas coisas que a gente explicou aqui tá bom então basicamente é isso se ficou alguma dúvida ainda deixa nos comentários que eu vou estar ajudando vocês quem gostou desse vídeo não esquece de dar aquela voadora de dois pés no like que ajuda demais aqui no youtube e se você não é inscrito fica o convite pra se inscrever se você já é inscrito não esquece de conferir o sininho das notificações pra receber a notificação dos próximos vídeos no mais é isso muito obrigado por ter assistido até aqui vou ficando por aqui vejo vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui